Solta o bicho! Viva a princesa, e o amor que não se cala É o trânsito do povo mais fiel É boa meu samba, no alto da serra Na passarela, os seres de Isabel Vila, te empresto meu nome Fonte de tanta loucura O Deus e todos os santos Compre a tua exibida E subindo pertinho do céu A neva formava o véu Lembrei de meu pai, minha fortaleza Desculpida em pedras Pedros e coroados Os seus guardiões Protetores de garoês, perdoou O ar do imperador Teu olhar lá que mexeu Em águas tão cristalinas Uma cidade divina Cortada em nobre metal A joia imperial Meu olhar lá que mexeu Em águas tão cristalinas Uma cidade divina Cortada em nobre metal A joia imperial Petrópolis nasce com adversários Adorna a imensidão A luz acentou o tormento Fez incandescente a imigração No baile de cristal O tom foi redentor Em noite imortal Floresceu um novo dia Liberdade, liberdade Enfim, caiu Sai do chão Pra eu vir A sorte voar Ao sabor do cassino Segundo o dom Que desceu o destino Meu sangue azul No branco desse pavilhão Vamos lá, humanidade O novo dia Se entrava, batalou Vamos lá, filha e sapril Enquanto da graça